Salve, salve! Meu nome é Diogo e estou aqui para te apresentar o nosso kit para instrumentos musicais com amplificador. Esse kit é indicado para você que tem um instrumento e precisa do amplificador e dos acessórios para poder estar tocando. O nosso kit vem com uma bag para poder carregar seu instrumento, correia original da Basso, cabo P10 de 3 metros, afinador clipe cromático e 3 palhetas. Legenda por Sônia Ruberti